Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Estou a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024 O carro já está ligado há aproximadamente 6 minutos Desliguei aqui, zerei aqui desde a partida Vamos lá de novo, vista geral, volante multifuncional Ok, zerei os dados todos aqui Vamos lá, velocidade, gosto de deixar nessa configuração aqui Vamos lá, olhei para cá, Polão Pé de Pista Estamos em julho de 2024 A Volkswagen lançou, deixa eu olhar para cá A Volkswagen lançou a sua linha 2025, final de abril Uma coisa que me deu muita contrariedade Porque é complicado, né? Nós que compramos o Polo, né? Final do ano de 2023 Início de 2024 Como eu, como muitos amigos e amigas aqui do canal Tomamos fumo, né? É uma pena, realmente é uma pena Então, infelizmente, é uma realidade que hoje nos aflige As montadoras de uma forma comercial Novo Compax 2025 Novo Fastback 2025 Novo HRV 2025 Novo Polo 2025 Estamos iniciando 2024 Olha, é tudo muito contra a gente É complicado E aí, pessoal? Nesse sábado chuvoso com o Polo Olha o que eu vou falar para vocês O Polo abastecido com combustível de qualidade Gasolina comum da Petrobras Num posto de referência Água do esguicho do parabrisa Completinha Com produto O Washer CO3 da alcance profissional Para ajudar também na hidratação Vidros cristalizados Pneus calibrados corretamente Conforme o manual Perfeito? O carro está pronto para ir para a pista Nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro É isso que eu falo para vocês Muito obrigado De coração Para você que me inscreveu Foi, olha Hoje de manhã eu olhei Já tinham 38 comentários 38 comentários no vídeo Onde eu falo sobre Polo Acabamento ruim Muitos barulhos internos Mas que legal a participação de vocês E muitos de vocês Me chamando lá no direct do Instagram Pessoal, vou entrar aqui no Torre Rebouças Faz a ligação Zona Sul, Zona Norte Ou Zona Norte, Zona Sul Como queiram E vou deixar aqui na luz ambiente Para que vocês tenham aí A grafia do carro Que muitos de vocês gostam O diferencial desse hatch compacto Com certeza É a sua segurança Sua dirigibilidade DNA do carro alemão E essa tecnologia embarcada Essa cabine aqui Que realmente remete a carros até Não diria nos seus materiais Mas eu digo na sua grafia Na sua composição aqui Active for Display Volkswagen Play Que remete a carros até De categoria superior Então a participação de vocês Foi muito legal E a gente vai para o debate E isso que eu falo Nesse vídeo Eu realmente tive aí Muitas reclamações Recebi nesses comentários Muitas reclamações De amigos e amigas nossas No canal Dizendo Meu carro tem barulho Fernando Independentemente do conteúdo O meu carro Pô, merece Eu tenho um polo Eu tenho um virse Eu tenho um nivus Saí do polo Eu fui para o nivus O meu polo Não tinha barulho nenhum E agora o nivus Parece uma escola de samba Ou seja É um mix de comentários E alguns aproveitando Até para falar Em cima desse vídeo Que é um vídeo Que está sendo muito assistido Falando o seguinte Fernando Eu sei que não é o conteúdo Aqui do vídeo Mas olha Realmente Quando você fala Que o polo Mereceria mais equipamentos É verdade Pô, eu tenho um polo Comfortline Não pude comprar o Highline Não me interessei Pelo GTS E pô, é brincadeira Realmente Os itens que você fala Que o polo Não tem Que a Volkswagen Também concorda Com você Não vai colocar E pessoal Vocês viram Na chamada do vídeo O piloto automático Adaptativo Esse é um itens doadas Que o polo Mereceria ter Fernando Mas nessa categoria Nenhum carro tem Porra Quer dizer Você quer Ter um hatch compacto Fernando Que tem um piloto Automático adaptativo Pô, você está de brincadeira O preço do polo Ia ficar muito caro A Volkswagen Esse carro Ia ficar realmente Fora do preço Imagine se ela Bota no GTS Já recebi Lá pelo meu direct De Instagram Duas mensagens De amigos nossos Falando mais ou menos Nesse sentido E o que eu respondo Para eles E vou falar para vocês Que me suscitou Trazer esse conteúdo Aqui para vocês Meus amigos Falei para os dois De uma forma geral Meus amigos Olha Deixa eu falar Uma coisa para vocês O polo hoje Preço de tabela Com a pintura metálica Está 122 mil reais Sem negociação Sem bônus Sem nada Você não acha Que por esse preço Mereceria ter mais equipamentos Como tem o HB20 Platinum Plus Topo de linha Da linha HB20 Seja sedã Ou hatch Que não tem o ACC Mas tem outro sistema de hadas E aí Não que eles se convenceram Em relação ao ACC Mas eles entenderam O meu argumento Você vê A cristalização dos vidros Como faz a diferença Faço a cristalização dos vidros No carro de vocês Que aí No dia de chuva Fica esse espetáculo E coloque O washer CA3 Ou algum outro produto Que vocês queiram Que não seja Detergente de cozinha Para que vocês Tenham também Um auxílio Na hora de vocês Esguicharem a água No para-brisa Dianteiro de vocês Ou no traseiro No caso aqui Desse hatch Também tem o traseiro Olha só Saí do túnel Passei a segunda galeria Carro tem o controle De tração Estabilidade Assistente de partida E rampa O carro é muito seguro Plataforma modular MQB O carro é no chão Estou andando devagar Evidentemente E olha os vidros cristalizados Sensacional Então vamos lá Deixa eu botar aqui Na velocidade mínima Do temporizador Do para-brisa Aqui Das paletas Para-brisa Então pessoal Eu não convenci a eles Em relação Ao ACC Mas Eles entenderam Que realmente Esse preço São preços Não só o Polo Mas são preços Praticados hoje No nosso mercado Em todos os carros Zero Vamos falar dos carros Zero Que são Inclusive Os prêmios Que são incompatíveis Aí vem os bônus Os bônus mágicos Como eu falo Porra Brincadeira Pessoal Olha só Voltando aqui Botei no primeiro nível Lento aqui Do temporizador Aqui da paleta E olha como eu consigo Dirigir só com esse Só com esse Primeiro nível Agora eu vou botar aqui Mais três níveis Do temporizador Vou botar no máximo Aí ele vai ficar intermediário Lembrando que se você Deixar No No sequencial Aqui do parabrisa Se liga nisso No sequencial do parabrisa Tem vídeo no canal Onde eu mostro isso E parar o carro no sinal Ele automaticamente Para de uma forma inteligente Sistema Ele lê isso Mas voltando aqui pessoal Então Eu estou andando Numa via agora Que tem muito fluxo de carro Dia chuvoso Eu gosto muito De usar o meu piloto automático Vocês tem uns dois Ou três vídeos Aqui no canal Que eu mostro Isso para vocês Eu utilizando o piloto automático Olha aqui Ativei o piloto automático Os pés As pés para trás Olha só Tranquilo aqui A 64 km Eu atento E posso usar o piloto automático Aqui Acima de Se eu não estou me enganado De 30 Acho que de 40 km Aqui no polo O piloto automático Já entra em função Caso você o ative Então estou aqui 64 km O carro já está em 15 Em média de 15 km por litro Aqui na gasolina comum O carro é muito econômico Olha aqui Ele está aumentando Tranquilo Andando devagarinho Olha o som Olha só Vou parar de falar Vou entrar para a esquerda Vou pegar a linha vermelha Agora vou desativar No freio Desativei no freio Não desabilitei no painel Ele continua habilitado Mas eu desativei O seu funcionamento Botei a seta para a esquerda Essa tigua antiga Aqui entrou na direita Olha Vou pegar a linha vermelha Aqui que eu estou indo Para a Baixada Fluminense Visitar o meu amigo Jandir Na BID Uma nova concessionária BID Na Baixada Fluminense O Jandir Júnior Meu amigo É o gerentão da loja Fui contratado Parabéns Jandir Muitas alegrias Muitos sucessos Nessa nova empreitada Eu estou indo para lá visitá-lo Quer um carro chinês elétrico Ou híbrido Que eles tem modelo híbrido Procure o Jandir Morando no Rio Cidades Próximas Na BID De São João de Meriti Coloca aí no Google Que você vai ser bem atendido Fala o nome do Fernando Otávio Que ele é meu irmãozão É um grande amigo Que a vida me deu Mas voltando aqui Então pessoal Eu uso muito piloto automático Olha só Agora entrei aqui Saí do fluxo intenso de carro Entrei na linha vermelha Estou no elevado aqui Já da linha vermelha Já já começa Saindo aqui do elevado Paulo de Fronten E olha só Tirei o pé Botei no set aqui Que ele está programado Ele vai voltar A procurar A velocidade anterior Programada E olha só que maravilha Deixa eu agora mudar Que eu estou aqui Embaixo do viaduto Deixa eu ativar aqui O traseiro Maravilha E olha só Estou no piloto automático Mas falta o que? Falta o ACC Alguns amigos Têm me procurado Principalmente lá Pelo meu Instagram Falaram Fernando Você no vídeo Você falou Que até quando Você vai se permitir Mesmo sendo Apaixonado pelo polo Poleiro raiz Apaixonado pela Volkswagen Até quando Você vai se permitir Você falou isso Fernando Até quando Você vai se permitir Ficar no polo Você tendo condições Não de subir muito Mas de ir para um carro Que tem ACC E vai continuar no polo Sem esse recurso Até quando? Pois é Eu realmente Eu não sei O fato é que Vez ou outra Pessoal É um spoiler Que eu dou para vocês Já dei no vídeo anterior Que realmente Eu me questiono Sobre isso Estou andando bem devagarinho Então pessoal Aqui no Piloto Automático Que eu me questiono Sobre isso Porque eu acho Que a gente tem sempre Que procurar melhorar Na vida Quantos amigos E tem conteúdo Aqui no canal Mas quantos amigos E amigas Me mandam mensagem Dizendo Não estou podendo Comprar o carro Não estou podendo Trocar meu carro Não estou podendo Dar o carro Para minha filha Que fez 18 anos Eu tinha prometido A ela Ao meu filho De dar um carro Seja ele qual for Como o primeiro carro Para o meu filho Para a minha filha Deixa eu pisar Deixa eu desativar Aqui no painel O piloto automático Agora por questão De segurança Preste atenção Eu me liguei nisso Porque o caminhão Aqui o reboque Me passou Não vou ficar andando Nessa velocidade Tão pequena Baixa assim Para uma questão De segurança Você sabe Que tem vias As vias Tem isso Tem a velocidade Máxima permitida E a mínima permitida Você pode ser multado Se você estiver andando Muito abaixo Da velocidade mínima permitida Inclusive na Europa Estados Unidos Tem muito isso Nos países Fora do Brasil Portugal Enfim Na Europa como um todo Ou na velocidade máxima Então Estou a 80 km Velocidade máxima Aqui 90 E vou programar aqui Programei o piloto automático A 86 km por hora Que está uma velocidade legal Que me dá mais segurança Não vou ficar aí Correndo risco De tomar Uma pancada na traseira Mas enfim Então até quando Eu me questiono Sobre isso O cara da moto Que entrou na minha frente Ele passou E entrou na minha frente Diminuiu a velocidade Dei uma buzinada Para ele ficar ligado aqui E vamos embora É realmente É difícil pessoal Existe os motoqueiros Os motociclistas Existem os pela sacos Que dirigem carro E existem os bons motoristas É complicado Mas enfim pessoal Então Eu fico realmente Me questionando Sobre isso Fernando Então você vai sair do polo Vai vender o polo Vai pegar um carro Numa categoria superior Vai pegar o Nivus Né Que tem um ACC E eu falo pra vocês Pensar é uma coisa Mas aqueles quatro pilares Que eu sempre Coloco aqui Que eu coloco pra minha vida Pratico na minha vida Deixa eu jogar A seta aqui Pratico na minha vida E multiplico pra vocês São os quatro pilares Organização financeira Né Você vê Olha só Como tá muito fluxo interno aqui Aqui na linha vermelha Desativei aqui O piloto automático E vamos Vamos na aceleração normal Mas eu pratico isso na minha vida Que são Organização financeira Né A escolha do carro Você estudar o carro E você dirigir Fazer um test drive Legal no carro E eu penso Mas hoje Em julho de 2024 Eu penso Eu sonho Eu almejo Coisas melhores Na minha vida Eu almejo Ter um carro Com mais equipamentos Né Não penso em SUV Não penso em carro elétrico Elétrico Perdão Não penso aí Em carros Prêmios Enfim Não sonho nem com isso Né Eu sonho sim Em ter Sempre o melhor Pra minha vida Pessoal Saúde Trabalho Né Amigos Amigas Crescimento do canal Junto de vocês Né Esse contato maravilhoso Que nós temos Seja por aqui ou lá Pelo meu direct Do Instagram E materialmente Com certeza Né Materialmente também A questão do carro Mas não sonhando Muito distante Fernando Mas você pode sonhar A vontade sim Mas eu não sonho Com o pé no chão Mas eu sonho Os meus sonhos Não são Não são Não são aqueles sonhos Que eu nunca vou atingir Eu quero ter uma Mercedes Uma Porsche Um BMW Caramba Eu não sonho com isso Eu sonho em ter um carro Mais equipado Um carro bacana Vocês querem ver Um carro que eu sonho Que eu gostaria muito De ter tido Eu não tive Sempre sonhei Não pude ter O Golf O Jetta Hoje o Jetta GLI Na faixa de seus 230, 240 mil Se eu não estou enganado Talvez até um pouco Mais caro do que isso Na data desse vídeo É um carro Que eu gostaria muito De ter Mas eu sei Que hoje É Né Financeiramente Realmente está longe Para que eu conquiste isso Porque é o que eu falo Pessoal Comprar Às vezes a gente pode Fazer um esforço Comprar Mas e a manutenção No IPVA No seguro Reposição de peças Revisões Então pessoal O Polo Highline 2024 Do Fernando Otávio O seu 2025 O seu 2023 O seu Como o meu 2024 Highline Ou Comfortline Ou GTS Não tem um piloto automático Adaptativo O ACC E como eu gostaria Aqui ó De ter colocado De estar aqui agora Dirigindo no ACC E não pisa no freio Tira no freio Eu regularia o ACC E ficaria de uma forma Tranquila aqui Dirigindo esse carro Né Com mais conforto Com mais segurança Inclusive Porque quando você Ativa esses recursos Você tem que Estar treinado Você tem que Estar preparado Porque a máquina Ela vai dar o comando Ela está comandando Mas você tem que Estar ligado Tem que estar preparado Um vídeo recente Aqui no canal Eu pegando Voltando na RJ 124 Né Região dos Lagos Rio de Janeiro Né Uma moto Tem um vídeo aqui Mostrando isso Uma moto Entrou abruptamente Saindo do retorno Na minha frente Eu dei um toque No freio Tirei no volante Aproximadamente 40, 50 metros Na minha frente Falei até um palavrão Na hora Se você não assistiu Procura esse vídeo RJ 124 Né São Pedro da Aldeia Rio Né Só no piloto automático É a chamada do vídeo E eu realmente O recurso do carro Me deu Mas eu Com a minha técnica Com a minha experiência Nesse carro Que é extremamente Bem equipado Deixo agora Ligar o para-brisa Aqui Botei o contínuo Hoje ele não está Até as palhetas Não estão trepidando Show de bola Né Às vezes elas trepidam E realmente O recurso do Polo Ele me trouxe Essa segurança Então você tem O carro Aquilo que o carro Lhe dá O seu preparo A sua experiência E você Dominando o carro Comprou um carro novo Vai devagar Tá bom pessoal Então essa pauta É uma pauta Vinda dos questionamentos De vocês Vinda das minhas ambições Dos meus sonhos A bordo do Volkswagen Polo Highline 2024 No mês de julho De 2024 Esse carro aqui Já já chegando A seus 5 mil quilômetros Vai ter um vídeo Onde eu vou comemorar Com vocês Né Eu falo para vocês Eu tenho os meus sonhos Minhas ambições Né Eu realmente Sonho com muitas coisas Da minha vida Sem muito lá na frente Né Com o pé no chão O Jetta Geli É um carro Que eu realmente sonho O Golf Como eu falei É um carro Que eu nunca pude ter O Jetta Os mais antigos Eu nunca pude ter Né Mas eu falo para vocês Com certeza Pessoal Né A BMW X1 Topo de linha É um carro Que quando eu vejo Na rua Eu fico pensando Será que um dia Eu vou poder ter Esse carro Eu acho bonito Super equipado A BMW Inclusive na data Desse vídeo Né Li essa semana Da data Desse vídeo Que a BMW Hoje É a marca Prêmio Que mais vende Carros do mundo Eu tenho muita vontade De ter um carro BMW Mas eu não vou Num semi novo Porque aí Como é que eu vou fazer A manutenção Pagar Vamos colocar Os nossos pés As nossas mãos Vamos até onde A gente alcança Porque Como eu falo Se a gente pisar errado O tombo é feio E a gente pode se machucar feio Então pessoal A bordo desse carro Que eu adoro Que eu amo Dessa montadora Que eu amo Muito obrigado Para você que ficou até aqui Me escreva por aqui Ou lá pelo meu direct Do Instagram Se você também Tem esses seus sonhos Essas suas ambições E se você Como o Fernando Otávio Tem muita vontade De ter um carro Com piloto automático Adaptativo É o ACC Você sabe como é que funciona O ACC Você programa aqui Eu estou Tem um T-Cross A minha frente Para encerrar esse vídeo Você faz aqui A programação Tem esse botão do ACC Aqui no polo Que é botão sem função Você faz a programação Tira o pé do acelerador E o carro ele vai regulando A distância do carro A frente Junto evidentemente Esses carros da Volkswagen E outros carros Que tem o ACC Também tem a frenagem Automática de emergência Que é um conjunto de hadas Extremamente moderno E seguro Eu tenho muita vontade De ter um carro Com ACC Mas pelo visto pessoal Com certeza Dizer absoluto é chato Mas vamos dizer Com certeza Forte A Volkswagen Não vai colocar no polo Hatch compacto Ela Hoje o polão dela Que é o carro de entrada Na marca Não vai ter esse recurso E quem sabe Um dia eu tenho que Me despedir do polo Justamente Pela vontade grande Que eu tenho de ter Um carro com esse recurso Pois é O ideal seria Eu ficar com o polo E comprar outro carro Mas aí E o orçamento E o meu padrão de vida E a minha renda mensal E até onde eu posso ir Com certeza Eu não posso Me dar esse luxo Espero que você Tenha entendido o conteúdo Espero que você escreva Espero que você participe E vamos juntos Em muitos outros vídeos E em muitas novas emoções O meu muito obrigado E com certeza Depois de você se inscrever Deixar o like E ativar o sininho de notificação A gente vai se ver No próximo vídeo E pode ter certeza absoluta Ainda com o polão Highline 24 Porque eu adoro esse carro E por enquanto O polão é todo nosso Valeu pessoal Forte abraço E até a próxima E até a próxima